Meu amigo, não mexa comigo hoje não, tu é doido, daqui pra domingo eu fico doido É o Fabinho original A mãe de bala Sabe meu parceiro Pedrinho Vilarinho A mexa com cobrança, distribuidora tanta Diego Costa, Times Burger, RT Estuda, Jostosa Olha minha seleção aí, bate continência Resenha, futebol clube, pesadelo da concorrência Meu time é pressão, os melhores tamo aqui Resenha, futebol clube, o maior de mineira Piauí Quando entramos em campo a vitória já é certa Gangue do cabelo azul sempre fazendo festa Então respeita o papai da cidade Resenha, futebol clube, só tem os craque Resenha, futebol clube, só tem os craque Respeita a minha seleção Resenha, futebol clube, com uma gangue do Nogueirão Com minha seleção, não tem zum 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 Resenha, futebol clube, é a gangue do Nogueirão Cabelo azul Respeita a minha seleção Resenha, futebol clube, com uma gangue do Nogueirão Com minha seleção, não tem zum 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 Resenha, futebol clube, é a gangue do cabelo azul Olha a minha seleção aí Bate continência Resenha, futebol clube, pesadelo da concorrência Meu time é pressão, os melhores tamo aqui Resenha, futebol clube, o maior de mineira Piauí Quando entramos em campo a vitória já é certa Resenha, futebol clube, a gangue do cabelo azul sempre fazendo festa Então respeita o papai da cidade Resenha, futebol clube, só tem os craque Resenha, futebol clube, só tem os craque Resenha, futebol clube, com uma gangue do Nogueirão Com minha seleção, não tem zum 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 Resenha, futebol clube, é a gangue do cabelo azul Resenha, futebol clube, com uma gangue do cabelo azul NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Transcrição e Legendas Pedro Negri